Comprar alimentos frescos e maduros é fundamental para quem deseja ter uma alimentação saudável e, claro, muito saborosa. Para começar, não existe uma regra universal, pois cada produto tem a sua técnica especial de avaliação. Uma fruta no café da manhã ou no lanche da tarde sempre cai bem, além de ser ótimo para a saúde. Mas para que ela esteja no ponto certo, com aquele gostinho doce que todo mundo gosta, a nutricionista alerta. O morango é interessante a gente olhar a bandejinha por cima e por baixo, porque às vezes está vendo como o alimento fica por baixo? E às vezes nem sempre o de cima está no bom estado e o de baixo não está, né? Então é bom a gente sempre virar a bandejinha para olhar também a parte de baixo. E as uvas, a gente olha, vê se tem algum tipo de fungo já, né? Às vezes elas já estão com bolores ou algum tipo de fungo. E olhar a casca, né? Ver se ela está durinha, que isso vai garantir que você tenha um alimento de qualidade em casa por um tempo maior. A Eliana faz compras com calma e observando atentamente cada produto. Na banca de cebolas, a nossa nutricionista avaliou se a forma com que a dona de casa escolheu a cebola foi ou não correta. Eu gosto de comprar essa sim, que é mais compridinha e não achatada. E verifico se ela está mole, a parte de cima, para eu levar. Essa é a minha técnica. Ela fez o correto? Fez a forma correta. A gente tem que ver se a cebola, se ela está íntegra também. Se a parte de cima não está molinha, porque daí já apresenta sinais de deterioração. E é muito importante a conservação. Quanto mais tempo a gente deixar na geladeira, é melhor do que fora a temperatura ambiente. Abacaxi, maçã, dentre outros. Cada um desses produtos podem ser avaliados pelo próprio consumidor de maneira simples. Para o abacaxi, é bom a gente pegar o produto, cheirar, ver se tem o cheiro característico do fruto macio. E a gente tem um truque também, que a gente pode puxar aqui, no ápice dele, para ver se o fruto está macio. Quer dizer que esse abacaxi está bom para o consumo. A maçã é um produto, é uma fruta que ela não madura. Ou ela é vermelha, ou ela é verde. Então, não tem a necessidade de a gente ficar enfiando a unha, machucando o fruto no supermercado para a escolha. É interessante olhar, ver se não tem sinais de deterioração, né? E isso que vai garantir que a gente tenha um bom fruto em casa. As batatas, elas passam por um processo de higienização e escovação na produção. Interessante a gente olhar, ver se está com a casca lisa e íntegra, se não tem nenhum machucado. E também se ela não está com a coloração esverdeada, ou então brotando. Isso pode ser uma substância chamada solanina, que é uma substância cancerígena. Então, muita calma e atenção redobrada na hora de ir às compras. Afinal, consumir alimentos estragados pode gerar altos riscos para a nossa saúde.